Olá alunos do LAC Concursos, tudo bem com vocês? Como é que está os estudos? Espero que esteja indo de maneira muito tranquila, muito boa, muito produtiva. Legal gente? É muito bom estar aqui com vocês, é uma honra para mim, como professor aqui, estar aqui tendo a honra de poder passar para vocês o conhecimento de informática, o conhecimento de noções de informática 100% focada na Banca CESP. Legal gente? Olha só, o meu nome é Antônio Cato Júnior, eu já sei que você já está cansado de escutar isso, mas é padrão, eu sou professor de informática, o meu e-mail é antoniocatojúnior.gmail.com Bacana? Olha só, hoje nós vamos estudar sites de buscas específicos para a Banca CESP, gente, exatamente, nós vamos estudar aí essa poderosa ferramenta aí que se chama sites de buscas ou, pessoal, ou ferramentas de busca, tá? Ou ferramentas de busca. Se cair na sua prova algo relacionado, perguntando sobre sites de buscas, você pode ter certeza que é a mesma coisa de ferramentas de busca, exatamente. É aquela site que a gente entra constantemente, eu particularmente, tá? Eu aqui, confesso, não vou mentir para vocês, eu entro diariamente várias vezes por semana. Aliás, diariamente várias vezes por dia. Perdão, em hora em hora eu estou entrando lá no Google para ir para fazer pesquisa, para procurar conteúdo, para procurar conhecimento, tá? Então, nós vamos estudar aí essa ferramenta que todos nós usamos muito. Mas, professor, eu uso direto, eu uso muito, então eu não preciso estudar isso aí. Precisa, gente. Precisa, precisa. Por quê? O que cai na prova, tá? O que cai na prova não é exatamente o que nós fazemos no dia a dia. Você já está cansado de escutar isso, né? Você já está cansado de escutar o professor falando isso para você. O que cai são o quê? São sintaxes, né? São sintaxes, são ferramentas aí que esses motores de busca que possuem, que nós vamos conhecer um pouco aí durante, ao decorrer dessa nossa super aula. Legal? Vamos lá. Olha aqui, sites de buscas ou ferramentas de buscas. Olha só. Um site de busca é um sistema de software projetado para encontrar informações armazenadas na web a partir de palavras-chave indicadas pelo utilizador, reduzindo o tempo necessário para encontrar informações. Olha só. Isso aqui é o quê? É um conceito breve, tá? Sobre o que é um site de busca, mas eu vou aqui estender um pouco, estender um pouco esse tema aqui. Olha só. Gente, site de busca nada mais é do que um sistema. Ele é um sistema aí muito complexo, por sinal. São poucas as empresas aí que tem aí suporte, capacidade, que tem programadores que possam fazer isso. Por quê? Porque é muito complexo, gente. Esses sistemas aqui, né? Esses softwares projetados para encontrar informações armazenadas na web, eles possuem o quê? Possuem um banco de dados, gente. Eles possuem um banco de dados gigantescos. Eles possuem um banco de dados gigantesco com informações aí de sites do mundo inteiro, pessoal. Com informações de sites do mundo inteiro. E o que acontece? Quando a gente vai lá, digita uma palavra, por exemplo, no Google, ele vai procurar o quê? Dentro do seu banco de dados, ele vai procurar lá dentro do banco de dados lá do Google, ele vai procurar aí a nossa tal da palavra-chave. Esse aqui é um ponto muito importante. Muito importante aí o tal da palavra-chave. Por quê, professor? Que é um ponto muito importante. Porque palavra-chave, pessoal, é exatamente o que o Google... O que o sistema... Perdão, eu falo muito Google, pessoal. Porque o Google eu tenho como principal... Como a principal ferramenta aí de site, de ferramenta de busca na internet. Mas calma, nós vamos ver aí no próximo slide, tá? Nós vamos ver aí no próximo slide que nós possumimos outras ferramentas tão boas quanto o Google. Voltando aqui sobre o tal da palavra-chave. Então, gente, palavra-chave é exatamente a ordem que eu vou dar para o meu sistema, né? Para o meu sistema aí procurar. Exatamente, eu vou digitar lá uma coisa que eu quero procurar, uma frase, uma palavra, uma passagem. Eu vou digitar lá no meu site de busca, na minha ferramenta de busca, né? E ele vai procurar através da palavra-chave. Se eu não tiver uma palavra-chave boa, se eu não tiver uma palavra-chave correta, ele não vai achar as informações aí que eu estou procurando. E voltando aqui, então, site de busca nada mais é, aliás, o ferramento site de busca nada mais é do que um sistema, um sistema que possui um grande banco de dados que armazenam dados aí da internet do mundo inteiro. Então, gente, e outra coisa que eu vou falar aqui para vocês. São poucas as empresas que conseguem ter um banco de dados completo aí que possa se tornar uma ferramenta, um site de busca aí eficiente. Muitas pessoas falam, gente, eu também concordo com isso, que o pessoal chama de motor de busca. O motor de busca, por quê? Porque o sistema tem lá, vamos ver, tem um indigno, um motor lá dentro que ele faz essa busca para a gente. Olha só, e reduzindo o tempo necessário para encontrar informações. Gente, não é muito engraçado quando a gente digita lá no site de busca, na ferramenta de busca, uma palavra-chave, de repente, em questão de milissegundos, gente, questão lá de um décimo, de cinquenta centésimos. Ele dá lá o tempo lá, ele dá o tempo e ele encontra dezenas e dezenas, aliás, milhares de informações. Então, quanto mais eficiente, quanto mais completo o banco de dados da ferramenta do site, melhor vai ficar, mais rápido ele vai ser. Legal? Então vamos lá, vamos lá. Os sites de busca surgiram logo após o aparecimento da internet, com a intenção de prestar um serviço extremamente importante, a busca de qualquer informação na rede, apresentando os resultados de uma forma organizada e também com a proposta de fazer isso de uma maneira rápida e eficiente. Você deve estar se questionando agora, mas professor, para mim, site de busca é algo muito atual, é um algo recente, aí eu uso o Google há pouco tempo. Gente, site de busca surgiu logo com a disseminação da internet, vamos mudar, está aí no final da década de 80. Exatamente, no final da década de 80 começaram a surgir sistemas, ferramentas de buscas, começaram a surgir ao redor do planeta essas ferramentas. Só que por que não era conhecido? Porque pouca gente, poucas pessoas tinham o que? Acesso à internet. Poucas pessoas utilizavam a internet, apenas usuários avançados, programadores, desenvolvedores de sistemas, a parte militar dos Estados Unidos que usava a internet lá no início da década de 90. Eu lembro disso, gente, eu lembro que eu comecei a ficar sabendo da internet, eu tinha alguns colegas aqui em Cuiabá, tipo em 94, 95, que acessavam a internet através de liações DDD, exatamente pagavam caro para ter acesso à internet. A maioria era por linha de comando, era muito difícil. E vamos aí classificar isso como internet 1.0. Por que 1.0, pessoal? Porque poucas pessoas tinham acesso. E eu entendo aí, a partir de 2002, 2003, com a disseminação da internet banda larga, com o decréscimo do valor mais acessível, que a população aí, a grande massa, começou a ter acesso à internet. Então, vamos datar aí internet 1.0, internet normal até 2000, 2002, 2003, e após a disseminação da banda larga, com o custo mais baixo, vamos datar aí de internet 2.0. Eu entendo como o grande boom da internet. Mas olha só, então, gente, os sites de busca surgiram muito antes do que nós conhecemos hoje. Eles eram bem diferentes, bem menos eficientes, mas já existiam. Exatamente, já existiam. Já existiam. Eu lembro que no final de 97, 98, surgiu a primeira grande potência de sites de busca, de ferramentas de busca. Foi o tal do Yahoo, gente. Lembra do Yahoo? Exatamente. O Yahoo foi a primeira potência aí que ultrapassou a casa do valor de 1 bilhão de dólares aí, que surgiu aí no final da década de 90, no início da década do século, do novo século. O Yahoo foi a primeira grande potência aí que surgiu como site de busca. Legal. Eu exemplifiquei aqui para vocês. Fiz um conceito. Agora vocês vão ter em mente isso. Vocês vão ter em mente isso que sites de busca nada mais é do que um sistema complexo. Um sistema muito complexo que possui, que é um grande, um gigantesco banco de dados de sites disponíveis no mundo inteiro para que a gente possa procurar e acessar esses sites. porque, olha só, se nós tivéssemos que, se nós não tivéssemos, já pensou, pessoal? Já pensou, gente? Você sem um site de busca, gente, a internet ia ser, ia ter 10% do valor que tem para mim hoje. Porque tudo que eu preciso, eu vou lá e pesquiso num site, eu pesquiso num site, facilita o meu trabalho, dinamiza o meu trabalho, facilita a minha vida, e assim como eu tenho certeza que vai facilitar a vida de vocês. Aliás, já facilita a vida de vocês. Bom, fiz uma breve, eu fiz uma introdução sobre sites de busca e eu vou falar aqui para vocês, gente, os principais sites de busca hoje presentes na internet. As principais ferramentas presentes hoje na internet. E o primeiro deles, e eu falo o pai de todos, não digo o pai de todos porque ele não foi o primeiro. Mas hoje ele é o mais, hoje ele é o mais, eu acho que eu fiz uma pesquisa recente, mais de 90% das pesquisas realizadas na internet são feitas nesse cara aqui do tal de Google. Exatamente, são feitas através desse tal de Google. Você conhece, eu conheço. E o mundo inteiro conhece. E quando a banca faz referência, e quando a banca cobra sobre sites de busca, 99,5% ele faz referência a o Google. Gente, o Google é uma grande potência. O Google aí, no que eu posso falar, a partir da internet 2.0. Como assim a internet 3.0, professor? A partir do boom da internet, quando você começou a ter acesso, quando a grande massa começou a ter acesso à internet, essa sim eu considero como internet 2.0. Quando todo mundo começou a ter acesso a uma internet barata e uma internet de banda larga. Eu sei que tem muita gente que tem uma internet banda larga, mas que na verdade não é banda larga. Por que, professor? Porque algumas operadoras aí gostam de sacanhar com seus usuários, fornecem uma banda larga, principalmente de celular. oferecem, vendem uma banda para você a uma velocidade contratada e não entregam. Mas isso não vem ao caso. Eu quero que você entenda que a internet 2.0 é a partir do momento do grande boom da internet, a disseminação da internet. E foi junto com ela, com esse boom da internet, que o Google virou uma grande potência mundial. Hoje é um sonho para todo mundo trabalhar na Google. Por quê? Porque eles valorizam e muito os seus profissionais. Eles dão uma condição de trabalhos assim, como eu vou dizer para vocês, invejáveis, dão condição, dão envergadura para os funcionários. Eles chegam aí, vamos dizer, eles dão grande poder para os seus funcionários. E por isso, a Google hoje é uma potência. Por que, gente? Constantemente, a Google está inovando. Constantemente, a Google está inovando. a Google tem uma capacidade muito grande de antever as necessidades do seu cliente, as necessidades dos seus usuários. Exatamente, gente, é necessidade do seu... Gente, a Google não só oferece sites de busca, não só oferece a ferramenta de busca, a Google hoje é tão grande que ela oferece uma gama de serviços. A Google, claro, o carro-chefe foi o que? O grande arrecadador de receita foi o site de busca, só que eles fizeram o que? Em vez só de engordar, o que? Eles ampliaram o leque de atuação da Google. Hoje, a Google, ela fornece, por exemplo, ela fornece vários outros sistemas. Por exemplo, ela fornece o Google Docs. O que é isso? É um sistema de programas nas nuvens. Exatamente. Ah, o Gmail. Gmail é um e-mail muito bom. Para mim, o principal e-mail hoje no planeta se chama Google. Hoje, a Google está sincronizando os e-mails de servidores. Por exemplo, os e-mails dos servidores do Estado de Mato Grosso hoje já estão sincronizados com a Google. Hoje, nós usamos a plataforma Google para usar os e-mails funcionais. É genial, melhorou mil por cento. ela possui vários centenas de outros programas que compõem o leque da Google. Tudo isso, gente, tudo isso com receitas advindas do início, advindas do site de busca. Esse aqui, hoje, é o principal site de busca e é o site de busca que a banca vai cobrar de você. Se não for ele, gente, se não for o Google, é esse outro cara aqui, é o tal da Alta Vista. Alta Vista também é um site de buscas, é uma ferramenta de buscas muito bom por sinal. É muito bom por sinal. Eu já utilizei algumas vezes, uma vez o Google ficou fora do ar, gente, houve um colapso geral, houve um colapso geral. Gente, o Google não está acessando o Google, aí era um problema no link, na conexão entre Brasil e Estados Unidos, que a gente não estava conseguindo acessar o banco de dados da Google, a gente não conseguia entrar na Google e muita gente não conseguia nem trabalhar. Por quê? Porque hoje todo mundo é famoso Ctrl-C, Ctrl-V, procura, atualiza, modifica, mas usa a plataforma Google para estar o quê? Procurando algumas informações. Aí, eu utilizei esse cara aqui, o tal do Alta Vista e gostei, gente. Gostei, sim, gostei do sistema Alta Vista. É muito parecido com o Google, é muito parecido com o Google e é hoje também o segundo colocado no ranking das bancas. Por quê? Porque na maioria das vezes se pede o tal do Google. Não pediu o Google, ele vai cobrar o quê? O tal do Alta Vista, né? Que também é uma excelente ferramenta, é um excelente site de busca. E depois, gente, vem o tal do Bing. Exatamente, vem o tal do Bing. Sabe quem que é o dono desse Bing aqui, gente? Opa, o antivírus aqui deu uma atrapalhada na nossa aula. Mas sabe quem que é o pai? Sabe quem que é o dono desse tal de Bing aqui, gente? É a Microsoft. A Microsoft criou outra ferramenta de busca chamada Bing. Ela também tem um grande banco de dados, um excelente banco de dados e utilizando todo esse conhecimento, todo esse know-how de informática que eles criaram o que? O Bing. Posso dizer que um pouco atrasado, posso dizer um pouco atrasado, porque, gente, vai ser muito, eu não vou dizer que é impossível, porque eu já vi grandes sites, como aconteceu com o próximo cara que a gente vai mostrar aqui, de perder, ter lá o topo e ter o declínio de usuários. Eu não vou dizer que isso não pode acontecer com o Google, mas acredito que vai demorar muito, porque a Google é muito competente, a Google é muito eficiente nas suas mudanças. Então, o Bing é um site de busca, uma ferramenta de buscas de propriedade da Microsoft. Ela já vem padrão aí no Internet Explorer, já vem no cantinho lá, Bing, ou ferramenta Bing, ela é o que? Ela é de propriedade da Microsoft. Como todos nós sabemos, tudo que a Microsoft faz, acaba virando sucesso, pode ser que algum dia nós passamos a usar muito esse cara aqui, muito o tal do Bing, mas eu acho que isso vai demorar um pouco ainda. E depois, gente, vem o tal do Yahoo. Exatamente, o Yahoo, lembra que eu falei lá que o Yahoo foi a primeira grande potência de ferramentas, de site de busca que apareceu, que apareceu, foi o tal do Yahoo, isso no final da década de 90. Yahoo foi uma grande potência, hoje ainda é uma boa potência, é uma grande potência, mas não se compara a Google, não se compara a Google, mas pessoal, até 2000, 2001, 1999, Yahoo era uma potência gigantesca, ultrapassou a barreira de um bilhão de dólares, gente, exatamente, aí a Yahoo ultrapassou a barreira de um bilhão de dólares e se tornou uma grande potência. Houve o que? Um declínio, claro, por causa do tal do Google, a questão de curiosidade, o Google hoje vale mais de 100 bilhões de dólares, gente, aqui, claro, aqui só tem grandes potências, não existe, hoje não se usa mais, hoje em pequenos ninguém consegue mais se aventurar nisso, porque essas quatro aqui são ferramentas poderosíssimas, poderosíssimas e gratuitas, são gratuitas, para quem? Para os usuários, para os usuários, são o que? São ferramentas gratuitas, mas professor, me explica uma coisa, se elas são gratuitas, todas essas aqui são ferramentas gratuitas, como que elas ganham dinheiro, gente, como que elas ficam valendo tanto dinheiro? E eu vou explicar agora para você, eu vou explicar agora para você que eu sei como o Google funciona, eu não sei como o Yahoo, Bing ou Alta Vista funciona, mas eu tenho convicção que é exatamente da mesma maneira, por exemplo, eu, Antônio Cato Jr., quero lá e vou pesquisar um conteúdo na internet, eu quero pesquisar tintas, tintas para paredes, tintas para residência, por exemplo, e vou clicar, vou colocá-la como palavra-chave pintura de apartamento, né, o Google vai me dar o que? é uma lista de sites relacionados à pintura de apartamento, ótimo, fiz a consulta, né, me deu o resultado, tudo gratuitamente, como que a Google vai ganhar dinheiro? Aí está lá, o Joãozinho, né, o fulano de tal, ele é proprietário de uma empresa, ele é proprietário de uma empresa, o que? De tintas, de pinturas residenciais, ele vai cadastrar lá no Google, ele vai ter um software da Google, e vai o que? e vai pagar, gente, vai pagar para que quando alguém, algum usuário for fazer uma consulta, que o nome dele seja o primeiro, seja o topo lá de cima do resultado, e ele vai pagar, e vai pagar caro, gente, por isso, eu não me recordo, mas é a questão de 70, 80 centos de dólar por clique, exatamente, ele vai colocar lá, bom, eu vou deixar disponibilizado aqui, 500 dólares, na minha conta Google, eu vou deixar disponibilizado 500 dólares, na minha conta Google, e eu quero que todo mundo que colocar lá, pinturas residenciais, pinturas, tintas para casa, ele coloca lá, ele tem lá um hall enorme de referência, de palavras-chave, que condizem a pinturas residenciais, eu quero que todo mundo que fizer isso, que clicar isso, que meu nome apareça lá no topo, e a cada cliquezinho daquele, se eu clicar lá, é procurar, pintura residencial, ele vai procurar, pintura residencial, e eu vou, vai aparecer lá o primeiro, o primeiro nome vai ser a empresa do fulano, eu vou clicar lá, cada clique daquele, o dono da empresa, o cara que deixou lá, 500 dólares na Google, ele vai pagar de 60, 70, 80 centos de dólar por clique, a professora é pouco, não é pouco, imagine o tanto de clique que a Google tem por minuto, gente, são milhares, são milhares de cliques por minuto, milhões de cliques por dia, não tenha dúvida sobre isso, gente, isso é, é um caso, gente, é uma máquina de fazer dinheiro, gente, é uma máquina de fazer dinheiro, mas professor, e os outros que aparecem lá embaixo, pagam? Não, não pagam, vamos dizer que, só os que ficam lá em evidência, lá que estão pagando, que estão disponibilizando, o dinheiro, estão pagando, para que apareçam no topo da pesquisa, mas olha só, gente, eu mesmo, tanto você, a gente só vai na primeira página, já é constato, já tem estúdio científico, sobre isso, gente, mais de 90% dos usuários, só procura na primeira página, exatamente, mais de 90%, opa, perdão aí pessoal, desculpa, mas mais de 90% dos usuários, mais de 90% dos usuários, só clicam na primeira página, eu mesmo só clico na primeira página, só se não achar mesmo que eu quero, aí eu vou para a segunda, aí não tem mais preguiça, aí eu vou para a segunda, vou para a terceira, vou para a quarta, quinta, sexta, décima, trigésima página, aí eu não tenho preguiça de pesquisar, legal? Falamos aqui sobre os principais ferramentas de buscas disponíveis na internet, a maioria, 99% das questões são referentes ao Google, se perguntar sobre o outro, vai perguntar sobre o Alta Vista, às vezes eu vi uma questão ou outra da SESC fazendo referência ao Alta Vista, mas a maioria das vezes é do Google, certo? Mas nós também temos aí o Yahoo, o Bing, e são esses, tem o ESC também, tem um outro site de busca de uma ferramenta, mas muito difícil cair. O principal, todos eles funcionam de forma muito parecida, de forma praticamente idêntica, ou seja, todos eles, todos esses três aqui, seguem o tal do Google, legal? Bom, chegamos aí à parte interessante da aula, chegamos aí a uma parte interessante da aula, O que eu vou pedir para vocês fazerem, gente? Olha só, peguem esse material, tá? peguem esse material, e depois da aula, depois da videoaula, vocês vão fazer o que? Vocês vão abrir o seu navegador e vão utilizar esses comandos que eu passei para vocês aí. Professor, esses são todos os comandos que caem na prova de concurso público? Não, tem vários outros, sem sombra de dúvida. Só que, o que eu vou dizer para vocês? Isso aqui são os principais aí, são os principais comandos aí, disponíveis na internet, legal? E o que eu vou fazer com você, gente? Eu vou trabalhar aqui alguns, e vou dizer como funciona, né? Eu vou dizer como funciona, como pode ser, como você pode, o que? melhorar o seu desempenho a partir desses comandos aqui. Legal? Olha só, o primeiro lá, gente, é o tal do file type. Tá vendo lá? Comando, file type, exemplo, file type, dois pontos, pdf. O que que esse comando vai fazer, gente? Ele vai procurar na internet, todos os arquivos, os tipos de arquivos, file type, nada mais é que o tipo de arquivo. Por exemplo, aqui, ó, file type, dois pontos, pdf. Ele vai procurar na internet, gente, só arquivos pdf. Exatamente, ele vai procurar apenas arquivos pdf. Olha lá, o objetivo, procura na web apenas arquivos no formato desejado. Quer ver? Eu vou fazer aqui uma, vou trabalhar aqui um pouco no Google aqui para vocês. Olha só. www.google.com.br Legal. Eu vou dar um zoom aqui para melhorar aqui para a gente. Estão vendo aí na tela aqui. Estão vendo aí na tela aqui. File. File. Type. File type. Olha lá, já tem aqui, file type pdf. Pessoal, olha o resultado que o Google me deu aqui. Ele me deu a pena, gente. Resultados que contenham arquivos pdf. Exatamente, arquivos pdf. Vou colocar outro, file type .doc Olha aqui, ele só vai me dar arquivos, gente. Arquivos que tem arquivos .doc File extension, olha aqui, olha só. Deixa eu tirar o... Olha lá. Ele só vai me dar arquivos .doc, gente. Apenas arquivos com a extensão .doc. Se eu colocar lá xls, ele vai me dar apenas resultados com arquivos de Excel. Vocês estão entendendo? Se eu quero procurar um arquivo .mp3, por exemplo, qualquer tipo de arquivo, eu vou colocar lá file type 2.mp3. Ele vai procurar apenas arquivos .mp3. Então, esse comando aqui, gente, file type, serve para o quê? Para isso. Ele serve para... Opa, deixa eu voltar para a minha apresentação aqui. Sim. Opa, deu uma travada aqui, pessoal. Um minutinho, vamos lá. Então, esse comando aqui, file type, ele vai me dar o quê? O tipo do arquivo que eu vou procurar. E exclusivamente isso, se eu colocar file type PDF, ele só vai procurar arquivos em PDF. Se eu colocar file type doc, ele vai procurar apenas arquivos .doc. Legal? Bom, outro aqui, é... Outro exemplo. In url, na verdade, é esse comando aqui, inurl. O que significa isso? Inurl. Dentro de um endereço. Qual que é a função? Ele procura na web, gente, apenas páginas que contêm a palavra desejada inserida em seu endereço. Exatamente. Ele vai procurar aí apenas palavras-chave dentro do endereço LACConcursos. Por exemplo, eu quero procurar lá cursos. Eu coloco lá inurl.acconcursos.com.br Ele vai procurar cursos dentro aí do site lacconcursos.com. Gente, o que acontece muitas vezes também é que esses comandos eles são redundantes. Às vezes eu posso escrever de uma maneira que ele vai fazer dessa maneira. Entendeu? Às vezes eu dou um outro comando que ele pode fazer exatamente a busca dentro do LACConcursos. Existe um outro tipo também que eu vou mostrar para vocês aqui mais para frente. Por exemplo, outro comando aqui intitle. O que significa intitle? Dentro de um título. Eu quero procurar um título, gente. Um título de página. Exemplo aqui intitle dois pontos cena. Ele vai procurar páginas que contenham o título cena. Vamos fazer isso também? Vamos lá que hoje a gente tem tempo. Vamos lá. Vamos procurar que nós temos tempo hoje. Bastante tempo. Vamos aqui. Intitle intitle dois pontos cena. Eu quero procurar o que? Páginas que contenham o que? O título Ayrton Senna. E olha o tanto de resultado aqui que ele me deu, gente. Olha o tanto resultado. Vou clicar aqui. Você vai ver que vai aparecer o que? no título da página vai aparecer Ayrton Senna. Olha só. Ayrton Senna no título da página, gente. Ele não vai procurar cena no meio do texto. Não. Ele vai procurar apenas as palavras a palavra chave no topo do título da página. Legal? Então serve para isso. Intitle serve para isso. Olha só. Você pode ver que é só coisa no topo. Não vai achar cena no meio. É o título Ayrton Senna. Intitle Senna. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa aula. Comandos. Intitle efeito Esse comando aqui é muito legal, gente. O tal do define. O que é o tal do define? Porque, gente, o Google hoje é muito mais do que uma ferramenta de busca. O Google hoje pode ser considerado um oráculo. Por que oráculo, professor? Porque ele sabe tudo, gente. O Google hoje sabe tudo. O Google hoje que hoje tudo você descobre a partir dele. E se você digitar essa palavra aqui define qualquer coisa que você colocar ele vai definir. Ele vai dar uma explicação sobre o que é o tal a palavra que você está procurando. Vamos fazer uma busca aqui. Eu exemplifiquei aqui na aula. Define Define dois pontos é iPhone. Será que eu escrevi certo? Define é define perdão, gente. Não é com I. Olha aqui. Define iPhone. Ele vai me dar o que? Definição. Ele vai me dar o que? Uma definição. Olha aqui. Uma definição para o iPhone. É um smartphone desenvolvido pela Apple com funções de iPod, etc, etc, etc. Esse comando serve o que? Para me dar uma definição sobre a palavra sobre o conteúdo que eu estou procurando. Se cair na sua prova qual é a função? Qual é a função? Para que serve o comando define num site de busca uma ferramenta de busca? Você vai colocar ela vai dar o que? A definição. Você vai colocar como correto. Se colocar lá define serve para definir a palavra-chave ou objeto você vai para dar a definição você vai colocar como certo porque é exatamente isso. Vamos lá. Mais alguns comandos. Gente, olha aqui. Tem vários comandos para trabalhar. Então nós descobrimos o que? Para que serve o tal do define. Ele exibe uma definição da palavra desejada. Vamos lá. Agora, gente. Nós vamos colocar o que? Algumas sintaxes. Como assim sintaxes, professor? Maneiras de escrever. Algumas maneiras de composição para você escrever no seu site de busca na sua ferramenta que ele vai fazer buscas específicas. Por exemplo, a utilização da aspas. Gente, essa aspas aqui cai muito. Eu já vi muitas questões da CESP lá cobrando tal da aspas. Chega a ser redundante o tanto que ela cobra aspas. Vai cair na prova? Não sei, mas é bom você saber. Para que serve as aspas normais para a gente aqui? Olha só. Use as aspas normais para fazer pesquisa no Google contendo exatamente uma determinada frase. É muito útil quando você quer ser bastante específico. Por exemplo, eu vou colocar entre aspas o conteúdo que eu quero que exatamente seja pesquisado. Ele não vai procurar nada diferente. Por exemplo, o Google tem essa ferramenta aí. Ele tem essa capacidade de procurar semelhanças. Por exemplo, vou colocar lá avião, avião pequeno. Ele vai me dar avião grande, avião médio, avião pequeno. Ele vai me dar o quê? Coisas relacionadas, conteúdos relacionados à palavra-chave. Só que se eu colocar entre aspas, ele vai pesquisar apenas o conteúdo específico. Por exemplo, coloquei aqui, entre aspas, carro e moto. Ele vai procurar na internet apenas carro e moto. Ele não vai procurar bicicleta. Ele não vai procurar barco. Olha aqui. busque o conteúdo na internet que contenha a frase acima com todas as palavras nessa mesma ordem. Ele vai procurar exatamente carro e moto. Ele vai procurar exatamente dessa maneira. Nessa mesma ordem, em qualquer parte, seja no título ou no corpo da página. Ou seja, ele vai procurar em qualquer parte. Pode ser no título, pode ser no corpo, pode ser em nota. Ele vai procurar tudo que esteja relacionado a isso. Vamos fazer. Vamos lá na ferramenta e vamos digitar alguma coisa aqui. Vamos colocar entre aspas Professor Luiz Antônio. Olha só. O Professor Luiz Antônio é tão famoso que ele tem até aqui embaixo. Olha só. No Google. Luiz Antônio de Carvalho. Gente, ele só vai me dar conteúdo que contenha exatamente a palavra-chave desejada. Exatamente na mesma ordem. Não é bacana isso? É uma ferramenta muito legal porque eu quero procurar um nome específico. Quero procurar um conteúdo específico. Eu vou colocar o quê? Entre aspas. Ele vai procurar exatamente naquela ordem. ele não vai estar ao contrário, não vai estar diferente, não vai estar uma parte em uma, outra parte em outra. Ele vai procurar exatamente o conteúdo que esteja relacionado aí, né? Relacionado. É que esteja exatamente nessa ordem. Olha só. Outra coisa interessante aqui. Aproximadamente 3 milhões e 280 mil resultados. Gente, é muito resultado. E olha o tempo que a nossa ferramenta de busca demorou para fazer toda essa pesquisa. 4 décimos de segundo, gente. 45 centésimos de segundo. É muito rápido. Em menos de um segundo, a minha ferramenta, a ferramenta lá, o Google pesquisou, a rede encontrou mais de 3 milhões e 280 mil resultados. É muito veloz. É muito rápido. Legal? Vamos lá. Então, a aspa serve exatamente para isso. E eu vou dar outra coisa bem interessante aqui, gente. Olha só. Eu coloquei o professor Luiz Antônio, né? Aqui, ó. Opa. Eu coloquei o professor Luiz Antônio de Carvalho entre aspas, certo? Ô, gente. Está difícil aqui. Entre aspas. E eu quero o quê? que ele procura... Mas que coisa, gente. Ele tirou as minhas aspas. E eu quero que ele procure aonde? Eu quero que ele procure isso, esse nome, apenas no site lacconcursos.com.br. Então, o que eu faço? Eu coloco a palavra desejada entre aspas, e logo em seguida eu digito o endereço. O que vai acontecer? Ele... Olha só. Como já reduziu bastante aí o resultado. Ele vai procurar professor... Ele vai procurar palavra-chave apenas, gente. Dentro do site lacconcursos.com.br. ele vai procurar dentro do site lacconcursos.com.br ele vai procurar sobre o quê? Sobre o... A palavra-chave. Se eu colocar lá... É... É... Se eu colocar... É... É... Por exemplo, alguma coisa... É... Deixa eu pensar aqui. É um... Se eu colocar lá... Plano plurianual. Por exemplo. Colocar entre aspas. Plano PPA. Colocar entre aspas. PPA. Aí colocar lá e digitar. Logo em seguida digitar o quê? O endereço do site é... Do estado do Mato Grosso. Ele vai procurar o PPA apenas dentro do site é... As ocorrências que vão aparecer dentro do site do nosso estado. Exatamente. Exatamente. Serve isso. Se eu colocar entre aspas lá. Ele vai procurar a ocorrência dessa maneira. Ele vai procurar... Se eu colocar logo em seguida o endereço. O endereço. Uma URL. Ele vai procurar dentro daquela URL. É praticamente idêntica, gente. Aquela ferramenta, aquele comando que eu dei lá no começo. Lembra? De in URL. Mas escrita de maneira diferente e vai dar também o mesmo resultado. Vamos lá. Voltar aqui. Bom. Esse cara aqui, o tal do sinal de menos. Isso aqui já foi muito cobrado e já deu muita confusão. Por quê? O sinal de menos serve para definir o quê? Exceções na busca. Eu quero excluir determinados resultados. Outro exemplo. Carro menos moto, por exemplo. Eu vou pesquisar no Google lá. Se eu colocar o carro espaço menos moto, ele vai procurar todos os resultados que contenham carro que não tenham moto. Mas muita atenção para esse cara aqui. O menos... Opa. Vou voltar aqui. O menos tem que estar o quê? Tem que estar juntinho da palavra que eu desejo excluir. Porque se eu colocar espaço e a palavra, não vai ter o mesmo resultado. Exatamente. A sintaxe é dessa maneira. E eu já vi prova cobrar a palavra, colocou uma palavra, colocou o tracinho de menos e deu espaço e inseriu outra... inseriu a palavra e deu como certa acertativa, como afirmativa, como se realmente fosse excluir aquela palavra desejada. E, gente, é errado. E eu vou provar para vocês que é errado. Olha aqui. Vamos lá. Por exemplo, eu vou usar exatamente as palavras que eu coloquei ali porque são palavras fáceis. Palavras curtas. carro menos moto. Certo? Vou digitar aqui. Ele vai me dar todos os resultados que não tenham moto. Certo? Olha lá. Só vai me dar resultado de carro, 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 carro. Né? E carro, carro, carro. Não vai dar nada de moto. E agora, se eu colocar aqui um espaço logo depois do menos, ele vai me dar, gente, os dois resultados. Olha um exemplo aqui. Jogos, jogos de carro e motos. Porque o sinal de menos não está junto com a palavra motos. E o sistema, a ferramenta, não reconhece assim. Não reconhece como uma exclusão. Se cair na sua prova a sintaxe, o menos, que não esteja junto com a palavra que se deseja excluir, essa questão está errada, gente. Essa questão está errada, exatamente. Essa questão está errada. E caiu isso numa prova, deram como certa, o pessoal entrou com recurso e eu acho que foi definido o recurso, porque isso foi um erro, não sei se foi um erro de digitação, se foi um erro da banca, se foi um erro de digitação, mas enfim, a maneira correta de se usar a exclusão é o sinalzinho de menos junto com a palavra desejada. Legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê a nossa apresentação? Legal? Já estudamos o sinal de menos, agora vamos estudar o tal do tio. Olha só, use o sinal de tio para encontrar páginas específicas ou palavras relacionadas. Um exemplo, tio compras. Eu vou colocar lá o tiozinho e vou colocar o compras logo em seguida, ele vai me dar o quê? Todos os sites relacionados a compras. Ele vai me dar o quê? Compras de passagem, compras de roupas, compras coletivas, ele vai me dar o quê? todos os resultados que fazem, que está relacionada com compras. Legal? Então, olha só. Nossa, guardem esses comandos, guardem esses comandos e guardem essas sintaxes. Tem mais? Tem muito mais, gente, tem muito mais, porque é muito conteúdo de, de, o conteúdo de sites e buscas é bem extenso, mas não, não, não fiquem muito bitolados com isso, porque são poucas as provas da CESP que cobram sobre isso. São poucas, e as vezes que eu vi cobrando, aí, geralmente foi usando as atos, usando, é, o sinal de exclusão, por exemplo, são algumas das sintaxes que foram cobradas, pela banca CESP. E eu vou falar aqui uma questão aqui do CESP em 2010, do TRT da vigésima primeira região. No site google.com.br se for realizada a busca por, abre aspas, memórias póstumas, com aspas, delimitando a expressão memórias póstumas, ótimo, o Google irá realizar buscas por páginas na web que contenham a palavra memória ou palavras póstumas, mas não necessariamente a expressão na exata memórias póstumas. Mas se a expressão memórias póstumas não foi delimitada por aspas, então o Google irá buscar apenas as páginas que contenham exatamente a expressão memórias póstumas. O que você acha, candidato, aluno, o que você acha? Está correto ou está errado? Eu vou dar 15 segundinhos para você pensar um pouco aí, para você ler a questão e para você me responder. E aí, pessoal, gente, isso aqui está completamente errado. É exatamente o oposto, gente. Lembra que eu falei? O aspas serve para limitar, para especificar, eu quero exatamente aquele conteúdo. Exato, é para isso que serve. E aqui na questão foi exatamente o contrário. Aqui, isso é exatamente o contrário. que o aspas serve para fazer uma busca ampla e que se eu quiser pesquisar um conteúdo específico, eu tenho que tirar do aspas, eu tenho que colocar e inserir de maneira comum. Então, a resposta está errada, gente. Legal, mais uma questão aí, CESP 2012. Olha só, Tribunal de Contas Estadual do Espírito Santo. Considere que um usuário deseja pesquisar o termo missão. Ele quer pesquisar o quê? Missão. no site do TCE, do Espírito Santo, nesse caso, se eu utilize, se eu utilizasse o Bing ou o Google, olha só, já fez referência ao Bing. Mas pessoal, é muito parecido. Tanto o Bing, o Alta Vista, quanto o Google e o Yahoo usam aí praticamente os mesmos comandos. Para realizar sua pesquisa, o usuário poderia utilizar a seguinte sintaxe. Abriu aspas. Missão. Eu quero procurar o quê? Missão dentro do site LAC, dentro do site TCE. Eu vou digitar missão, eu dei espaço, site www.tce.golf.br. Ele vai procurar missão dentro do site TCE, do site do TCE, espíritosanto.golf.br? Sim, gente. Ele, opa, faltou o errado aqui, o certo aqui. Aqui a gente faz ao vivo, faz na hora. Vamos inserir aqui o que eu esqueci de inserir aqui, pessoal. Opa, falha na produção aqui. Certo. Opa, vamos lá, pessoal, pequena falha aqui, desculpem aí. Então, pessoal, essa questão aqui está certa, gente. Essa questão está certa. porque ele vai procurar missão dentro do site do TCE. Mas o professor tem um site, dois pontos. Tanto faz, se você colocasse junto, ele também ia procurar. Por que acontece? O Google é uma ferramenta muito inteligente. O Google, tanto o Bing, quanto o AltaVis, são ferramentas muito inteligentes que ele consegue identificar o que a gente está querendo. Então, se eu colocar entre aspas, missão, ele vai procurar missão dentro do site do TCE. essa é uma questão que está certa, gente. Bom, chegamos ao fim da nossa aula, chegamos ao fim da nossa aula, site de busca. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você avalie essa aula aqui para a gente, e espero que eu tenha contribuído com o seu trabalho, que eu tenha contribuído com os seus estudos. Agora você vai saber utilizar de melhor maneira o famoso site, as ferramentas de busca. eu vou dizer aqui uma coisa que eu esqueci de falar aí no começo da aula, esqueci de falar no começo da aula, a critério de curiosidade, gente. Dentro dos sites de busca, nos bancos de dados de busca, apenas 25% de todo o conteúdo na internet está disponível, está disponível para as ferramentas de busca. Ou seja, nós temos aí outros 75% que estão aí de forma que você não pode encontrá-la utilizando os sites de busca. Você vê o tanto que a internet é grande. Legal? Espero que você tenha gostado. Avalie a nossa aula. Um grande abraço, um abraço forte, bons estudos, e até a nossa próxima aula, pessoal. Um abraço, até mais! Tchau!